Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A proposta de lei que o Governo apresenta a este Parlamento visa concretizar a transposição para o Ordenamento Jurídico Português do conteúdo da Diretiva 2018-957, que revê a Diretiva Relativa ao Destacamento de Trabalhadores, datada de 1996. Essa revisão centrou-se no objetivo de contrariar as práticas abusivas e promover o princípio segundo o qual o mesmo trabalho, realizado no mesmo lugar, deve ser remunerado da mesma forma. O destacamento de trabalhadores desempenha um papel essencial no mercado interno, nomeadamente na prestação transnacional de serviços. O Tratado da União Europeia estabelece o direito de as empresas prestarem os seus serviços noutros Estados-membros. A livre prestação de serviços só pode ser restringida por razões imperiosas de interesse geral, desde que estas sejam justificadas, proporcionais e aplicadas de forma não discriminatória. Em 2019 havia cerca de 3 milhões de trabalhadores destacados no espaço da União Europeia, o que representa um aumento de quase 30% relativamente a 2016, quando a proposta de revisão foi apresentada. Mas esta tendência ascendente é visível desde 2009. Em 2014, a Diretiva de Execução introduziu instrumentos novos e reforçados para combater e sancionar a evasão às regras e às práticas fraudulentas e abusivas. Aborda problemas causados pelas denominadas empresas de fachada e reforça a capacidade dos Estados-membros em fiscalizar as condições de trabalho e fazer cumprir as regras aplicáveis. Estabelece-se, igualmente, disposições para melhorar a cooperação administrativa entre as autoridades nacionais responsáveis pelo destacamento. Com a revisão operada pela Diretiva, cuja transposição se impõe, o objetivo por seguido prendeu-se com a necessidade de aprofundar e modernizar o quadro legislativo para o destacamento de trabalhadores, contribuindo para criar condições mais transparentes e equitativas para esses mesmos trabalhadores. O projeto de decreto-lei autorizado, anexo à proposta de lei submetida à apreciação e votação desta Assembleia da República, reflete essa mesma preocupação. Adota, por isso, as soluções que entendemos melhor servirem os princípios e valores estruturais do modelo social europeu nos quais nos revemos. O princípio da igualdade de tratamento e a proibição de qualquer discriminação em razão da nacionalidade estão consagrados no direito da União desde os tratados fundadores. São igualmente, no ordenamento jurídico português, fatores constitutivos, com consagração constitucional do modelo de sociedade decente que preconizamos. A Diretiva a Transpor, adotada pelo Conselho após processo negocial longo e complexo, visa assegurar a proteção dos trabalhadores durante o seu destacamento no contexto de uma prestação de serviços, estabelecendo disposições imperativas relativas às condições de trabalho e à proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores. Vem estabelecer que os Estados-membros asseguram que, independentemente da lei aplicável à relação de trabalho, as empresas garantam, com base na igualdade de tratamento, aos trabalhadores destacados no seu território, as condições de trabalho e emprego relativas a um conjunto alegado de matérias, tais como períodos de trabalho e períodos de descanso, férias remuneradas, remuneração, saúde, segurança e higiene no trabalho, proteção das mulheres grávidas e das puérperas, das crianças e dos jovens, a igualdade de tratamento entre homens e mulheres, condições de alojamento, subsídios e abondos ou reembolsos de despesas para cobrir as despesas de viagem, de alimentação e de alojamento para os trabalhadores longe do seu domicílio por motivos profissionais. Portugal apoiou de forma genérica a proposta da Comissão e os objetivos subjacentes à mesma, tendo contribuído ativamente para a conclusão de um texto final equilibrado. Os termos em que o Governo se propõe transpor este importante instrumento legal para a ordem jurídica interna estão em linha com o compromisso de dispormos de um quadro legislativo sólido, coerente e, sobretudo, promotor de maior igualdade e justiça social. Obrigado.